Pessoal, vocês não vão acreditar o que esses caras fizeram, se liga aí, hein? Bom pessoal, essa moça, ela acabou chamando dois profissionais que mexem com mesa de pilhar pra arrumar porque a sua tava com alguns problemas, tanto na madeira, né, que tinha dado algumas batidinhas e a bola não tava entrando como dentro da caixinha também, que as bolas estavam com alguns problemas então ela aproveitou que ela ia dar uma festa uma semana antes e chamou os profissionais pra dar essa verificada na mesa pra arrumar o que tinha que ser feito, né, caso se descobrisse mais algum problema, arrumar também enfim, nesse momento o senhor de azul, ele tá mexendo na parte onde fica pra entrada das bolas, né ele tá arrumando os parafusos e o de vermelho ele tá fazendo as anotações caso se precisasse fazer algum novo orçamento enquanto isso ele vai e fica anotando nesse momento a moça ela já saiu porque ela já tinha explicado tudo pra eles então não tinha nenhuma necessidade dela ficar ali pra atrapalhar o trabalho deles, né enquanto isso o de vermelho ele aproveita vê se tá certinho os tacos da mesa de bilhar e ele vai fazendo toda a verificação, fazendo a contagem dos tacos vendo se tá tudo do mesmo tamanho, se tá com tamanho diferente até aí tá tudo normal, eles estão fazendo seus trabalhos normalmente, né demora um pouquinho pra fazer toda a verificação porque são muitos detalhes que tem que ficar vendo se tá tudo certo ou não o de vermelho ele aproveita e vai tirando as bolinhas pra ver se dentro aonde encaixa ela na entrada se tá tudo certinho, né vendo também a contagem das bolinhas, se tá tudo certo, a numeração, se tem alguma errada e o de azul ele já aproveita a situação e deixa ali os tacos no canto, né caso se fosse pra ter que jogar as bolinhas dentro do buraco pra ver se elas estão indo certo nesse momento ele vai deixando de canto ali e vendo se falta mais alguma bolinha ali dentro só que ele nota algo diferente, pessoal ele vai e acha uma quantia enorme de dinheiro e eles ficam assustados com o valor, né nessa situação o que vocês acham que eles vão fazer? se eles vão devolver ou não, hein deixa aqui nos comentários nesse momento, pessoal, eles vão chamam a dona da casa e devolvem o dinheiro pra ela isso mesmo, devolvem o dinheiro pra elas, né porque a umidade é a melhor coisa que as pessoas se tem, né já pensou se eles tivessem pego o dinheiro, pessoal? é algo que não se deve fazer, né então eles vão, devolvem o dinheiro pra moça fala que o dinheiro estava ali, que eles não mexeram em nada que realmente a quantia estava tudo guardada ali e foi uma situação que eles realmente não esperavam que ia acontecer a moça, ela agradece por eles terem devolvido o dinheiro e eles ainda continuam o seu trabalho normalmente mas um pouco assustados com o que aconteceu gente, se fosse com vocês, vocês devolverem o dinheiro sim ou não? deixa aqui nos comentários pra gente saber e aí e aí Obrigado.